Olha, fora de brincadeira, foi aquelas duas Flamengo e Atlético, Flamengo e Corinthians, aquilo engasgado. Eu pensava assim, por exemplo, nós perdemos o Flamengo lá na Copa do Brasil, mas o Atlético sempre faz um bom jogo com o Flamengo aqui, mas sempre. Você não pode, não ganha assim, mas você joga ali e põe o Flamengo lá atrás. Eu sabia, por exemplo, nós não vamos ser desclassificados sobre o Flamengo. E a outra, eu fiquei indignado, foi com o Corinthians, aquela dancinha no mano. Tem até uma pergunta dessas, o pessoal perguntando se fosse ter que custou a dancinha. É porque aparece o Bel dançando. Não, claro, quando acabou o jogo, eu falei com o doutor, o doutor, o doutor, o Atlético passando para o Corinthians, nós vamos ganhar do Corinthians, vai lá, porque o Corinthians não é difícil ganhar do Atlético aqui. Nós vamos ganhar lá, eu vou dançar na frente do mano, que ele dançou. Fora de brincadeira, acabou o jogo, quando eu peguei o negócio aqui, eu olhei assim, estou vendo lá, todo mundo. Eu falei, é comigo mesmo. Eu fui pacífico com a adição, então eu falei, puta. E o José Roberto White, você não teve vontade de descer a mão nele, não? O José Roberto, coitado, ele não pulou do elevador aqui porque ele estava fechado. Como é que foi isso? Foi, a gente está concentrado no Ouro Minas, e ele veio, é, ele é rivelino, comentar o jogo do Atlético-Palmeiras aqui. Então eu estava no vigênimo sexto andar e estava no vigênimo quarto andar. Aí ele entra, ele boa tarde, o que você falou, boa tarde. Eu estou olhando para ele aqui assim, um pouco mais alta, né? Ele, boa tarde. Foi, boa tarde, pô. Pô, você está achetado com o Fernando? Eu falei, tem uns seis amigos aí que estão com os ingressos lá embaixo para enfiar na sua boca, aquele negócio lá de Serra Dourada. Pô, aquele é passado, quem apanha, não esquece, não é o meu filho. Por isso que eu estou doido por dar a sua mão, quando eu fazer o meu pai, a mãozada. Estou doido, cara, porque a gente, o elevador, fora de brincadeira, eu induvi a hora de abrir a porta, se o elevador parasse um, dois, sandarete, ele se ia. Ele se ia na rapidez. Claro que eu nem precisei nada com ele, mas não dá para complementar o cara, não, bicho. Não dá, não. Não tem jeito de falar o nome da cara. Nem sei se você conhece. Se você conhecesse aqui, tudo bem com o senhor? Fiquei, mesmo com o caçamba. Tudo bem. Está pôr no papai lá em casa? Eu entendo, porque eu nem vi esse jogo e odeio ele também. Aragão, Romualdo, Arpilha, essa turma você ficou... Você é doido. E foi difícil segurar os ânimos ali do lado do campo? Tem que dizer que eu falava, chegava em casa, antes de eu aposentar, eu falava comigo. Eu vou dar a gocacia nesses caras. Eu era meio... Se é ministro, você tem a cabeça meio virada, depois você vai... É justo, ficar certíssimo. Eu falava no ventre, cara. Marcelo de Lima Henrique, Márcio Rezende Freire. O Márcio, tem R$ 60,00 até. Tem hora que eu contarei com ele, eu pensei, Márcio, pô, ele era o quarto zagueiro. Os caras mandaram, você vai para Itaú, você virou juiz, ele gosta do Atlético. Tem vontade de falar agora, vamos falar com ele. Pode brincadeira. Novinho, ele tentou jogar na Atlético. Ele era quarto zagueiro do Atlético? Chegou a passar pelo Atlético? Não, ele passou, assim... Passou, né? Mas foi para Itaú, lá de Itaú, bom jogador e virou juiz. Ah, entendi. E ele tomou raio do Atlético, porque lá em Itaú ele não conseguiu... Ah, mas pode saber. A culpa é do Galo. Você lembra que é do Corinthians, lá, com o Wynn tirou a bola? Sim. O que que não apinta, pô? O Mancini lembrou desse lance aqui, Antioz. O que é isso, cara? Apinta. Você está lá no próprio... Apinta. Você vai fazer gol, não sabe, mas apinta, cara. Quem mais que acha que era muito ruim que você acha que esse cara não gosta do Galo, não? Ah, tem um monte. Isso é um monte. Se você não gosta, então, sei lá. Teve um filme, o Terminal... É a mesma coisa se esse cara lá mandar escalar o filme que todos têm do Atlético, é... O juiz mais bom é da vida, mas... Ah, o que mais tem é de disputa, mas... Tem um filme Terminal que o cara, no dia que vai aposentar, ele entra lá na pista do aeroporto e coloca a vassourinha lá para frear um avião. Ele falou, ah, ia aposentar, eu sempre quis fazer isso aqui. Toma, para voltar para o meu país. Então, a gente pode esperar que o Bel, antes do dia que for aposentar, entrar em campo e descer a mão de um camarada que prejudica o cara. Não, não, agora só... Nem foi. Chico teve feito isso antes, pô. Agora não. Deixa o Daru pisar na mão. O cara não. Quero o cara forte. Quero o cara forte. Bastado. Quero o dia esmagrinho, você não quer, não. Toda conversa com o pai. Vai conversar aí. Conversa, toda conversa. É minha, para mim. Você tem que entrar para a história mesmo. Claro. O Bel vai pegar a bandeira dele lá, para o TBC que está brincando junto. O Bel, o... Eu disse, TBC, eu falei, eu estou sozinho não, meu cara.